Filial Itu da Comanx, o palco é de vocês. Filial Itu da Comanx, o palco é de vocês. Filial Itu da Comanx, o palco é de vocês. Filial Itu da Comanx, o palco é de vocês. Filial Itu da Comanx, o palco é de vocês. Filial Itu da Comanx, o palco é de vocês. Filial Itu da Comanx, o palco é de vocês. Filial Itu da Comanx, o palco é de vocês. Filial Itu da Comanx, o palco é de vocês. Filial Itu da Comanx. Filial Itu da Comanx, o palco é de vocês. Amém. 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 Doutora, o que esses pacientes têm? Parece que estão todos loucos. Enfermeira, esses pacientes estão diagnosticados com epidemia de dança. É uma espécie de dançomania e histeria coletiva. Vamos imobilizá-los. Amém. Quem não ouve a melodia acha maluco quem dança. I wanna line them up and drink them. I wanna love them and leave them. Sometimes I wanna just run the train. Comanches Country Show e P. Há 14 anos carregando a essência com mancheira. Comanches Country Show. Comanches Country Show.